Por volta de 2001, na reserva de Sabe Sangue, nasce o leão Mr. T, o membro mais cruel da coalizão Mapugo. Ele, juntamente com seus cinco irmãos, dominaram durante vários anos uma vasta área. Só que ao passar do tempo, despertou em Mr. T a vontade de tomar a liderança do bando, e ele faria qualquer coisa para alcançar esse objetivo. Fique até o final e conheça a incrível história do leão Mr. T. Tentativa de Poder Em 2008, apesar dos Mapugos dominarem um vasto território, a coalizão não estava indo muito bem devido à rivalidade interna. Mr. T, na sua ambição por poder, lutou com o líder Makugo, sendo um confronto bastante acirrado entre os dois, no qual Mr. T saiu derrotado. Após esta batalha, Mr. T e King Tail, que eram muito próximos, se separaram dos seus quatro irmãos, indo em direção ao leste na tentativa de conquistar territórios. Mr. T e King Tail tentaram dominar a coalizão Montanha Russa, contudo não tiveram sucesso. Alguns dias depois, eles tentaram mais uma vez o domínio da coalizão, só que agora contava com a ajuda dos outros irmãos, com exceção de Makugo. Rapidamente, eles venceram a batalha. Agora, quase toda a área que sabe sangue era controlada. Mr. T e King Tail permaneceram na região leste, enquanto que os seus três irmãos retornaram para se juntar a Makugo. No ano seguinte, Mr. T e King Tail ficaram de guarda defendendo o território leste. Mr. T após a morte de King Tail Em junho de 2010, Mr. T e King Tail, em sua patrulha no território leste, foram surpreendidos pelos irmãos Majin de Lannes, que durante a luta, conseguiram isolar e matar King Tail. Após algumas semanas, Mr. T foi visto junto do orgulho de Zalala. Ele ainda estava chamando pelo seu irmão morto. Contudo, os Majin de Lannes ouviram e atacaram Mr. T mais uma vez, deixando muito ferido, mas com vida. Mr. T voltando para seus irmãos Mr. T voltou para o oeste para encontrar seus quatro irmãos. Os Majin de Lannes dominaram o setor leste do território dos Makugos e assumiram o controle de seus bancos. Na parte ocidental, os Makugos ainda dominavam. Contudo, quando Mr. T voltou, lutou mais uma vez contra Makugos. Só que dessa vez sai o vencedor e, em seguida, matou todos os filhotes de seus irmãos. Estima-se que eram aproximadamente 11 filhotes, havendo alguns deles com poucos meses de vida. Os seus irmãos não tentaram impedir Mr. T de fazer isso. Morte de Mr. T No dia 16 de março de 2012, os jovens Celatis encurralaram Mr. T. Fateboy e Makugos desapareceram antes da luta começar, deixando seu irmão para trás. Eles atacaram Mr. T e fizeram um corte enorme nas suas costas. Segundo o relato dos trabalhadores da reserva, era possível ouvir Mr. T gritando de dor quando a sua espinha foi quebrada. Mesmo assim, continuou lutando até acabar todas as suas forças sem desistir. Depois de muito sacrifício, Mr. T não resistiu. E assim chegou o fim de um dos leões mais cruéis que o mundo já viu. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Curta e compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ativa o sininho para acompanhar vídeos como esse. Muito obrigado e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho